Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador e hoje a gente vai falar sobre como avaliar um artigo científico e o que é e por que é tão importante o consenso científico. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no Moral Científico. O Moral ainda é um canal pequeno, a gente precisa da sua ajuda para conseguir crescer e fazer o algoritmo do YouTube nos notar. Bom, até agora a gente aprendeu aqui nessa série o que é o artigo científico e por que ele é tão confiável ou pelo menos tão mais confiável do que outras formas de conhecimento. Porém, se alguém quiser fraudar um artigo científico, ele vai conseguir. Muito provavelmente ele vai ser pego bem rápido. Mas, num primeiro momento, é possível você conseguir mentir num artigo científico. Ou, às vezes, pesquisas mal feitas são aprovadas por revisores desatentos ou incompetentes. Ou, às vezes, alguém muito dissimulado faz um artigo que tá tudo certo, não tem nada de errado nele, mas que ele pode ser usado para ser interpretado de uma maneira desonesta. E essa pessoa utiliza dessa forma. Além disso, infelizmente, a publicação científica é um mercado. Existem revistas que são de altíssima credibilidade, mas existem também revistas que são bem menos relevantes e acabam ficando só com a sobra dos artigos rejeitados pelas revistas do topo. E aí, às vezes, essas revistas estão numa posição que elas precisam de um artigo para fechar a edição e acabam aceitando qualquer coisa. Ou então, tem revista que o cientista paga para publicar, como eu já mencionei anteriormente, e daí é de interesse da revista aceitar o artigo. Enfim, esse tipo de coisa pode fazer a revista acabar cedendo e um artigo bosta surge e vai ao mundo. Fora quando grupos desonestos criam revistas científicas para validar as besteiras que eles produzem. Isso acontece, por exemplo, com os movimentos criacionistas nos Estados Unidos. Ou ainda, para ser sincero, nem precisa ser uma questão de desonestidade. Às vezes, um estudo é publicado e ele é extremamente preliminar. E os cientistas que publicaram esse estudo sabem que ele é preliminar. A revista que aceitou esse estudo sabe que ele é preliminar e que, portanto, os resultados dele têm que ser interpretados com uma certa cautela. Mas políticos ou jornalistas incompetentes nem sempre sabem fazer essa distinção. E nem tem esse cuidado na hora de comunicar esse artigo. Então, ter embasamento em artigo científico é o mínimo. Mas você ainda pode estar sendo enganado. O que significa que a gente precisa dar outro passo na escala de evidências. A gente precisa investigar o consenso científico, bem como saber avaliar a qualidade dos artigos. O primeiro passo é nunca se apegue a apenas um estudo. Ou mesmo um grupo pequeno de estudos. Especialmente quando o assunto é recente. Se o assunto acabou de surgir, você tem que esperar um pouco para ver como aquele campo vai se desenvolver. A ciência não é feita da noite para o dia. E os primeiros estudos sempre vão ser mais fracos. Porque eles estão contando com a própria novidade do fato para serem publicados. Depois que esse fato veio a público, veio a conhecimento, os outros cientistas do mundo vão começar a investigar se esse fato é verdade ou não. E é nessa discussão que vai surgir a verdade. É aí que ou outros estudos vão comprovar o fato inicial ou vão mostrar que ele estava errado. Mas ok, vamos supor que você está lidando com uma questão que já existe há um bom tempo e que, portanto, já deu tempo desse debate acontecer. Agora você precisa olhar e pensar. Qual lado tem os melhores artigos? E isso é bem complicado de se avaliar. Vai variar um pouco de área para área. Um estudo em climatologia não é a mesma coisa que um estudo em medicina. As coisas que fazem um estudo de climatologia bom não são necessariamente as mesmas coisas que fazem um estudo de medicina bom. O que eu vou falar aqui se aplica principalmente à área da saúde, que é a minha área. Mas dá para você transportar algumas coisas para outras áreas. Bom, o que tornaria um estudo melhor do que outro? Tem vários critérios que a gente pode levar em consideração. O primeiro que eu vou passar aqui é o que eu diria que é o mais importante para você aprender, ainda que ele não seja necessariamente o mais importante num vácuo. E ele é importante para você porque ele é, por assim dizer, o critério que tem o melhor custo-benefício. Ele é o que te dá mais informações com menos trabalho. Ele não vai necessariamente te dar toda a informação, ou a melhor informação, mas ele é o que te permite fazer uma análise mais rápida da situação. E esse critério é em quais revistas esses artigos estão sendo publicados. E para explicar isso, eu vou ter que ensinar para vocês como funciona a hierarquia de revistas científicas, por assim dizer. Como eu disse nos vídeos anteriores, um artigo científico só vai ser publicado se ele for aprovado por três ou mais revisores. Esses revisores são escolhidos pelas próprias revistas. E é um trabalho voluntário, ninguém é pago por isso, etc. Mas enfim, as revistas vão e chamam os revisores para revisarem um artigo. Então, por exemplo, eu já fiz revisão de artigo. Tenho a revista, aí nesse mundão de revistas científicas, que conhece meu nome por causa de trabalhos que eu já publiquei, e me colocou num banco de dados de cientistas que manjam de um determinado assunto. E quando surge um artigo desse determinado assunto, eles me mandam um e-mail. Ô Lucas, tem um artigo desse assunto que a gente sabe que você entende. Você gostaria de revisar ele? E daí eu vou falar sim ou não. Só que assim, eu não sou ninguém, eu sou só um aluno de doutorado. Então a revista que me chama, obviamente, é uma revista menor. Por consequência, a minha revisão também é pior do que a de um super cientista fodão. Eu faço o meu melhor, mas eu sei que eu não sou o melhor cientista do mundo. Eu gostaria de ser um revisor da melhor revista do mundo? Nossa, eu adoraria, faria muito bem para o meu currículo. Mas eu não sou bom o bastante, então eu não sou chamado. As melhores revistas vão chamar os melhores revisores. E esses melhores revisores, por consequência, só vão selecionar os melhores artigos. Ou seja, para entrar numa revista do topo da cadeia de qualidade da ciência, não basta apenas você ter um bom artigo, você tem que ter o melhor artigo. Porque senão ele vai ser dispensado pelos melhores revisores. E daí, esse artigo, que pode até ser bom, mas não era do nível mais alto, vai ter que se contentar em tentar publicar num nível um pouco mais baixo. Se ele ainda não for bom o suficiente, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Isso não significa que esse artigo seja ruim, novamente. Apenas que ele não está bom o suficiente para aquele nível de revista científica. O resultado é que a gente acaba criando uma pirâmide de qualidade científica. Onde no topo a gente tem as melhores revistas, que conseguem chamar os melhores revisores e só permitem entrar os melhores trabalhos. E daí, os trabalhos que são quase tão bons, mas não o suficiente, vão estar ali no segundo nível. Onde só entram os grandes trabalhos, aprovados pelos grandes revisores. Daí, vai ter artigos bons, que não vão conseguir entrar nesse nível. E eles vão entrar na faixa de boas revistas, com bons revisores. E assim sucessivamente. Algumas dessas revistas de altíssimo nível incluem a Science, a Nature, a Lancet e a Cell. A Science e a Nature são prontas as melhores para assuntos gerais. Ao passo que a Lancet e a Cell são mais focadas na área de biologia e saúde. Tenho certeza que na física, na geologia, tem as revistas que são equivalentes a Lancet e a Cell. É que eu não conheço elas agora de cabeça. Mas, se você conhece, deixa aqui nos comentários. Enfim, como eu disse, nessas revistas do topo da cadeia, só vão entrar os melhores artigos. Os excelentes artigos. Então, se você está pegando alguma coisa que saiu em uma dessas revistas, você pode dormir sossegado, porque tem 99% de chance de o que você está lendo é um artigo de excelente qualidade. E se não for, ele vai ser pego muito rápido. Exceções existem, mas elas são raras. Mais raras ainda são aquelas que conseguem se manter ali por muito tempo. Toda a comunidade científica está de olho nessas revistas. Então, quando algo passa pelos revisores, o resto da comunidade científica não vai perdoar. Aquele artigo vai ser exposto, vai ser criticado e muitas vezes a revista vai acabar tirando aquele artigo do ar. Entendam que não é porque algo não está na Lancet, na Science, na Cell e na Nature, que o artigo é ruim. Longe disso. A gente tem um mundo de revistas excelentes abaixo dessas. Eu só estou trazendo aqui os nomes das melhores das melhores. Existem empresas que se dedicam a avaliar a qualidade das revistas científicas. Isso é feito através das chamadas citações. Quando eu estou escrevendo um artigo científico, eu preciso pesquisar informações para embasar aquilo que eu estou falando. E sempre que eu utilizo uma afirmação, uma frase, uma informação que veio de um outro artigo, de uma outra pesquisa que não fui eu que fiz, eu tenho que citar aquele artigo. Ou seja, uma citação é a validação de que um artigo científico é bom, porque ele foi útil para outro cientista no trabalho dele. Ou, pelo menos, de que aquele artigo teve impacto. Um artigo ruim pode ser citado para a pessoa demonstrar que aquele artigo estava errado. Mas, ainda assim, esse artigo causou algum impacto na área. Ou, pelo menos, de que um artigo é útil. Não seria exagero dizer que cientistas escrevem seus artigos não para serem lidos, mas para serem citados. E essas citações, elas são rastreadas. E elas são as principais métricas utilizadas para avaliar tanto o cientista quanto as revistas e os artigos. Um artigo que recebe muitas citações é um artigo que trouxe informações úteis para a comunidade científica. É um artigo que embasou outros trabalhos. E um cientista que faz artigos muito citados com frequência é um bom cientista. É um cientista melhor, mais importante, mais reconhecido dentro da sua área. Existe, inclusive, uma medida chamada fator H, que é basicamente a nota do cientista baseado nas citações que os artigos deles recebem. Eu já falei sobre isso no vídeo do Moral Científico sobre como avaliar currículo de cientista. Eu vou deixar aqui no card. E, da mesma forma, uma revista científica é avaliada baseada nas citações que os artigos dela recebem. Uma revista com muitos artigos que receberam muitas citações fez um bom trabalho em selecionar bons artigos. E daí ela ganha mais prestígio. Tudo no mundo da ciência gira em torno das citações. E essas citações são utilizadas por essas empresas para fazer índices ou notas para as revistas científicas. A medida mais famosa e mais utilizada dentro da ciência é o fator de impacto. Mas ele é péssimo para o público leigo, para você que está vendo esse vídeo. Porque é muito difícil você fazer comparações utilizando o fator de impacto. É muito difícil você traçar uma linha que diz, essa revista é boa ou essa revista não é tão boa assim. Porque ela exige que você entenda a área como um todo para saber avaliar. Porque o fator de impacto, você compara ele comparando com a mediana da área. Então você tem que pegar uma lista de todas as revistas da área, ver o fator de impacto delas, calcular a mediana. Para daí você pegar a revista que você está vendo e comparar com... Não, não, não precisa fazer isso, cara. Não tem para quê. Mas o resultado é que em algumas revistas o fator de impacto 3 é ótimo, é altíssimo para a área. E em algumas revistas tem o fator de impacto 11 que é baixo para a área, por exemplo. Estou usando valores fictícios, tá? Não conheço nenhuma área que o fator 11 seja baixo, mas enfim. Então, em vez de recomendar que vocês aprendam sobre o fator de impacto, eu vou deixar uma medida alternativa que não é tão utilizada dentro da ciência, mas que eu acho que vai ser muito boa para você se informar e que tem uma certa correlação com o fator de impacto. Essa medida é o Saimago, que eu vou deixar aqui na descrição o site. Sae de science em inglês, né? S-C-I, e mago, de mago mesmo. Se você jogar o nome da revista científica que você está avaliando nesse Saimago, nesse site, ele vai te trazer um perfil dessa revista com uma nota baseada em quartis de Q1, Q2, Q3 e Q4. E esses quartis basicamente significam, tipo, se uma revista é do Q1, ela está entre as 25% melhores revistas. Se ela é do Q2, ela está entre as 50% melhores revistas. Se ela é do Q3, então ela está entre as 75% melhores revistas ou entre as 50% piores. E Q4 estaria entre as 25% piores. É uma medida que já faz essa comparação para a área por você, eles já tem tudo certinho, organizadinho lá. Você consegue, inclusive, nesse site, ver o histórico da revista ao longo dos anos, como que a nota dela dentro do Saimago foi flutuando. E, clicando no link que eu vou deixar aqui, você também encontra uma parte do site que traz um ranking da revista por área. Então você consegue ir direto na área que você quer e ver quais são as melhores revistas daquela área. Enfim, além da revista científica no qual aqueles artigos estão sendo publicados, outro critério interessante para você ficar de olho é quando esse artigo foi publicado. Quanto mais recente o artigo, em tese melhor. Porque se um estudo de 2018 diz uma coisa e um estudo de 2019 diz outra, o estudo de 2019 pode levar em consideração os erros do de 2018 e corrigi-los. Obviamente o de 2019 pode ter feito merda, mas pelo menos em tese ele teve a chance de fazer um artigo melhor. E geralmente o cientista vai capitalizar em cima dessa chance. Terceiro, o número de participantes do estudo. Quando a gente está lidando com saúde, isso é muito importante. Um estudo que avaliou o efeito de um remédio em 80 pacientes é menos confiável do que um que avaliou em 300. E se as conclusões desses dois estudos forem diferentes, o de 300 tem maior chance de estar certo. Isso é porque quanto mais gente você coloca num estudo, menores são as chances de o que você está observando ser fruto do acaso. Se eu tenho um remédio que tem uma eficácia em 30% das pessoas só, se eu dou para uma pessoa e ela melhora, pode ter sido acaso. Agora, se eu der para 10 pessoas, geralmente eu vou ver que só 3 delas melhoraram. Só que a gente tem uma certa aleatoriedade, então a gente pode ver, por exemplo, que 5 pessoas melhorem. Por cagada. Agora, se eu colocar 100 pessoas, a gente vai começar a ver 33, 34, não 50. Se a gente colocar mil pessoas, a gente vai ver 300. A gente não vai ver, a gente talvez veja 310. A gente não vai ver um negócio tão dramático. Quanto mais gente, menor o efeito do acaso. E, portanto, mais confiável o estudo. Quarto, metodologia. E aqui é bem complicado para quem não está na área. Dentro da área de saúde e medicina, o ideal, quando a gente está falando de avaliar medicamentos, o ideal são estudos duplo-cego, randomizados, feitos em seres humanos. Ou seja, são estudos em que os pacientes são sorteados e nem eles, nem os médicos, sabem se eles estão recebendo o remédio ou o placebo. Se você não sabe o que é placebo, eu tenho um vídeo só sobre esse assunto, vou deixar aqui no card. Enfim, nem sempre é possível fazer estudos desse nível de rigor. E eles levam mais tempo e dão mais trabalho e custam mais caro. Na dúvida, verifique se o estudo pelo menos tem um grupo controle ou um grupo placebo, porque isso já dá uma boa de uma ajudada. Especialmente se o estudo estiver afirmando que o medicamento tem efeito. Verifique se os cientistas selecionaram aleatoriamente quem iria receber o medicamento, porque isso principalmente é muito importante. Se não, o cientista pode, consciente ou inconscientemente, alterar esses dados e dar uma ajudada para o medicamento que ele está testando. Verifique se o estudo é em células, em animais ou em seres humanos. Animais são melhores que células e humanos são melhores que animais, quando a gente está avaliando um efeito em humanos. Claro, se você é um biólogo e quer estudar o efeito de um remédio em golfinhos, então o seu modelo ideal são golfinhos, óbvio. Verifique também se os cientistas excluíram do estudo algum paciente. E se sim, por quê? Se eles foram excluídos para preservar a saúde do paciente, tudo bem. Agora, se eles foram excluídos sem um bom motivo, pode ser que o cientista esteja querendo tirar do estudo aqueles exemplos que falariam contra a hipótese que ele quer provar. E aí, está errado. Esses critérios vão dar para vocês alguma ideia de como verificar a qualidade de um estudo. Ele não é um guia definitivo e, para ser bem sincero, você só realmente sabe dizer se um estudo é bom ou não se você é da área. Mas isso vai ajudar um pouco vocês. E o mais importante de entender é que os cientistas estão fazendo isso o tempo inteiro. Toda vez que eles leem um artigo, eles estão se perguntando se aquilo lá é confiável ou não, se é bom ou não. O trabalho de um cientista não é só saber produzir conhecimento, mas saber encaixar esse conhecimento produzido na grande teia que é todo o conhecimento daquela área. Ou seja, esse trabalho de investigação que eu estou pedindo para vocês fazerem, os cientistas fazem o tempo inteiro, todos os dias. A vida deles é fazer esse trabalho. E eles estão sempre discutindo entre eles qual lado de uma questão está certa, desde as questões mais específicas até as mais gerais. Toda discussão que chega para nós, sociedade leiga, e aqui eu me coloco também porque eu só sou especialista na minha área, eu sou leigo para todo o resto. Tudo que chega até a gente, leigos na área, já foi discutido dentro da ciência. Pode ser que ainda esteja sendo discutido. Ou pode ser que não. Pode ser que essa discussão já tenha acabado, mas só agora está chegando em você, porque tem grupos interessados em fingir para você que essa discussão ainda está em andamento. E isso nos leva justamente ao conceito de consenso científico. O consenso ocorre quando os cientistas chegam a uma conclusão que a maioria esmagadora deles concorda. O consenso não é exatamente o fim da discussão, porque nenhuma discussão está encerrada e proibida de ser discutida de novo na ciência. Mas ele é sim um fim provisório até que novas evidências surjam. E o consenso é importante porque ele é o ponto de partida para novas discussões. Por exemplo, se todo mundo concordar que 2 mais 2 são 4, somente então a gente vai ser capaz de fazer cálculos que vão além disso. Como, por exemplo, que 4 mais 2 são 6, ou que 4 mais 4 são 8. Ou, trazendo para um exemplo mais pé no chão, houve uma época em que se havia dúvida se o aquecimento global era real ou não. O fenômeno ainda era recente, as evidências estavam surgindo e os cientistas estavam discutindo. E olha, foi um quebra-pau. Porém, conforme essa discussão foi acontecendo, os cientistas foram estudando. Eles foram gerando embasamento para sustentar os seus argumentos. E as evidências começaram a surgir. Surgir e se acumular. E elas eram fortes demais para serem negadas. Virou consenso. Sim, as temperaturas do planeta estão aumentando. Daí começou uma nova discussão. Por que essas temperaturas estão aumentando? Essa discussão só foi possível de ser começada a partir do momento que a gente concordou que, de fato, elas estão aumentando. E começou a haver um debate. Será que era uma consequência natural? Ou era a ação humana que estava causando esse aumento? Novamente, cientistas foram estudar, estudos foram feitos, artigos foram criados, evidências surgiram, e a gente começou a observar que, de fato, era a ação humana. Novamente, houve um acúmulo de evidências e isso virou consenso. Mesmo os cientistas que eram contra tiveram que admitir que, na face daquelas evidências, realmente não tinha como negar o aquecimento global é real e os seres humanos são sua causa. E isso, agora, permite a gente dar mais um passo. Quão rápido vai ser esse aquecimento? Quais vão ser as consequências dele? O que a gente ainda pode fazer para impedir? Tudo isso só é possível por causa do estabelecimento de consensos. Se a gente ainda estivesse discutindo, dentro da ciência, se o aquecimento global é real ou não, a gente ia estar perdendo tempo precioso para fazer alguma coisa a respeito. E você deve estar se perguntando, mas, Lucas, não tem, de fato, uma discussão sobre se o aquecimento global é real ou não? Porque eu já vi cientista falando isso. Então, não. Justamente, você foi enganado. Porque você não estava ciente de tudo que eu estou te ensinando nessa série. Dentro da ciência, essa discussão não existe mais. Já foi estabelecido um consenso. Eu tenho um vídeo sobre o consenso do aquecimento global. Vou deixar aqui no card. Você já chegou a um ponto de consenso que você tem estudos provando esse consenso. Você não precisa nem entender tanto de ciência. Você só precisa pegar aquele estudo e ver se esse consenso existe ou não. Que é justamente o que eu falo no meu vídeo. Enfim, dentro da ciência, não existe mais discussão. Os cientistas de alto nível não estão mais preocupados se o aquecimento global é real ou se é o homem que está causando ele. A gente já sabe que a resposta é sim para os dois. A ciência de alto nível agora está preocupada com os próximos passos. E sobre cientistas que falam contra o consenso, eles existem. A maioria é desonesta, mas alguns não. A maioria é incompetente, mas alguns não. E, obviamente, eu também não posso simplesmente descartar a possibilidade de se ir contra um consenso científico. Porque, ainda que isso seja muito raro, às vezes, sim, o consenso científico está errado. Isso acontece. Porém, existe uma diferença muito grande entre o cientista que vai para a mídia falar contra um consenso científico sem nenhum embasamento real e o cientista que é contra o consenso e está ali na ciência trabalhando duro para tentar gerar a ciência de alto nível que prove os seus argumentos. Esse cara tem valor, esse aqui não. O que nos remete ao que eu falei anteriormente. Como que você sabe se o cara que está questionando e que você está vendo é sério ou não? Vai no currículo dele e vê. Vê se ele publica. Vê onde ele publica. São em revistas de alto nível? São em revistas ruins? São em revistas, às vezes, que nem são internacionais? E eu já expliquei a importância da revista internacional aqui. Esse cientista sequer é da área que ele está falando a respeito ou ele é, sei lá, um engenheiro de aviação falando sobre evolução? Novamente, eu tenho um vídeo sobre como avaliar currículo de cientista aqui no mural. Xablin, está aqui no card. Eu pretendo refazer esse vídeo em breve porque eu nunca fui muito satisfeito com ele. Provavelmente, eu vou até aproveitar essa série aqui para refazer esse vídeo. Mas, isso fica para o futuro. Por enquanto, vocês têm ele e provavelmente eu volto nesse vídeo e atualizo o card se eu fizer esse vídeo novo. Enfim, o que eu te falei até agora vai te dar a possibilidade de você investigar se esse cara é um cientista sério que está sendo oposição ao consenso ou se ele é só um charlatão. E eu te garanto, se esse cara sério tiver certo, não vai demorar muito para ele conseguir mudar o consenso. Porque cientista não está afim de ficar dando um rumo em ponta de faca e cientista não está afim de morrer junto com o barco afundando. Se surgem evidências sólidas de que algo está errado, os cientistas reconhecem. E o consenso muda. Isso é normal. Isso já aconteceu várias vezes na história da ciência. A ciência, e isso é muito importante de entender, é um esforço coletivo. A cultura pop colocou na nossa cabeça a figura do cientista brilhante, genial, acima de todo mundo, que está certo sobre tudo e sabe sobre tudo. Que sabe verdades que ninguém mais sabe. Isso não existe. A ciência é feita em grupo. Laboratórios, secretos, fazendo pesquisas malignas para o governo. Não existe. Ou até pode existir, mas vai estar progredindo muito mais devagar do que a ciência feita de maneira colaborativa. a ciência é boa e ela é forte porque ela é feita em grupo. Um cientista e os seus colaboradores vão fazer um artigo que vai ser avaliado por outros cientistas, que vai ser discutido pela comunidade científica, cada um no seu laboratório, que vai ser replicado por outros cientistas, que vai embasar artigos futuros, trabalhos futuros. às vezes eu descubro uma coisa aqui e um cara lá na República Tcheca vai ler o meu artigo e vai entender algo nele que eu mesmo não fui capaz e vai fazer um novo trabalho que vai acrescentar ainda mais e daí alguém da China vai ver o artigo desse tcheco e vai ter outra sacada e vai trabalhar mais em cima e é assim, tijolinho por tijolinho que vão sendo construídas as grandes invenções, os grandes avanços da espécie humana. O cara que ganhou o Nobel não fez todo o caminho sozinho. Ele estava apoiado no ombro de um milhão de pessoas. Um milhão de estudos que vieram antes dele. E todo mundo, toda essa galera tem um dedinho naquela contribuição que ganhou o Nobel e mudou a espécie humana. A ciência vai tijolinho por tijolinho a mil mãos construindo uma casa de conhecimento extremamente sólida. É assim que a ciência funciona. E é justamente por isso que você nunca deve dar atenção para o que um cientista diz. Ou mesmo 10. A gente foi condicionado por anos de debate na TV a pensar nas coisas como um debate representado por uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado. Mas isso cria uma equivalência falsa que muitas vezes não é verdadeira. Porque aqui, nesse lado, na verdade tem 97% de toda a quantidade científica e aqui só tem 3. Esses dois lados não são equivalentes. Principalmente, isso aqui não é equivalente a situação do debate na ciência. Esse debate acabou. Essa galera aqui é ignorada porque essa galera aqui tem coisa mais útil para fazer. A menos que essa galera aqui consiga trazer uma evidência sólida para a mesa. Aí, beleza. Aí a gente senta e conversa. Até lá, não. E via de regra, essa galera aqui não está afim de fazer isso. Então, ignore cientistas. Foque no que a comunidade científica diz. O que a comunidade de médicos diz sobre determinado medicamento. O que a comunidade de climatologistas diz sobre o aquecimento global. O que a comunidade de biólogos diz sobre evolução. E por aí vai. Obviamente, nem todas as coisas têm um consenso. Se você voltar em março, a cloroquina não era consenso. Existia uma dúvida se ela funcionava ou não e existiam alguns sinais de que aquele estudo inicial estava meio estranho. Mas ainda era uma discussão em aberta. Daí a discussão foi feita e agora ela acabou. Então, hoje, você simplesmente pode pegar tudo que eu falei e aplicar e descobri muito facilmente que o lado anticloroquina tem os melhores artigos científicos e tem o consenso científico. Agora, se você tivesse em março, ia ser mais difícil fazer essa análise. Você não ia conseguir chegar a uma resposta tão concreta. Nesse caso, você aplica o que eu falei antes. Tenha paciência, espera a discussão se desenrolar, vai vendo e trate tudo como talvez até você conseguir estabelecer qual lado está produzindo os melhores artigos. Agora, infelizmente, se você não está dentro do meio científico, investigar o consenso científico dá muito trabalho. Eu te dei as ferramentas, mas você viu que não é um processo simples. Para casos de consensos escrachados, até que é um pouco mais fácil. É só você ir numa revista do topo da área e ver o que está sendo falado lá. Então, você está curioso se o lado anti-aquecimento global tem alguma validade? Pega a Nature Climatology, que é uma das maiores revistas em climatologia, entra lá e vê se você encontra algum artigo falando ou trazendo evidência de que o aquecimento global seja uma mentira ou não seja causado por ação humana. Você não vai encontrar. Porque, como eu disse, essa não é mais a discussão dentro do meio científico. Como eu disse no vídeo anterior, outra forma boa de você dar uma olhada no consenso é você procurar por artigos de revisão, porque eles são mais amplos e eles vão dar uma abordagem maior da área. Outra forma boa, na minha opinião, e que muita gente vai cair matando, mas tudo bem, é dar uma olhada na Wikipédia em inglês. Eu tenho um vídeo aqui no mural só sobre o porquê a Wikipédia é sim uma fonte de informação confiável, na minha opinião, ou pelo menos mais confiável do que o senso comum costuma pensar, e eu vou deixar ele aqui no card, mas a Wikipédia é particularmente boa em condensar o consenso científico nos seus artigos. Para você que é leigo, é um excelente ponto de partida, e de lá você vai para os artigos para confirmar. A própria Wikipédia vai citar vários artigos, você pode começar por eles. Mas, mesmo isso, dá trabalho, vamos combinar. A real é que só um cientista sabe de fato o contexto da sua área, porque ele vive esse contexto todos os dias. Além disso, e talvez isso seja mais importante, tudo o que eu falei até agora só está acessível se você sabe ler em inglês. Do contrário, você não consegue ver o Wikipédia em inglês, você não vai conseguir ler nenhum artigo científico relevante. E a gente sabe que essa é a realidade da maior parte dos brasileiros. Quem sabe ler em inglês é minoria. Mas, para a sua sorte, existe um atalho que você pode tomar e que está disponível completamente em português. E eu vou te falar, ele é praticamente uma trapaça. Você consegue se informar com qualidade, com confiança em português de maneira rápida, simples e fácil e até de maneira bem passiva, você não precisa fazer muita coisa. ela exige que você confie em um grupo de pessoas, mas é um grupo de pessoas explicitamente, comprovadamente confiável. E, se você duvida, eu te dei as ferramentas para você verificar por conta própria. Essas são as ferramentas que esse grupo de pessoas utiliza todos os dias. Então, se você conhece e confia nas ferramentas, você pode confiar nas pessoas que usam elas. E eu vou te passar esse segredo no próximo vídeo aqui da série. Desculpa, esse aqui já está longo. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Se você se inscreve, você já ajuda bastante. Se você mandar esse vídeo para os seus amigos ainda mais. E você pode contribuir financeiramente através do pixmuralcientifico arroba gmail.com através da nossa jarra de gorjetas ou comprando coisas na Amazon e assinando o Amazon Prime. O link para tudo isso vai estar no comentário fixado. Se você mandar uma mensagem via Pix, eu leio ela aqui nessa parte. E a mensagem de hoje é ajude o mural científico. E agora vão estar aparecendo outros vídeos na tela para você continuar assistindo nosso conteúdo. Porque aparentemente você ainda não cansou de mim. Obrigado. Um beijo e até a próxima.